Senhoras e senhores, saudações, aqui fala o Mig, vamos começar mais um prão, então hoje vai ser sem Nutella, vai ser com linguiça, salame, e banana, e uma moeda, e um pão, e pão doce, sim! Porque domingo tem vídeo, e não se esqueça, você tem que preparar tudo isso para amanhã, porque amanhã vai ter domingo, tem vídeo, e eu prometo que eu não vou falar aquela parte de riqueza, é de, é, de, do bem aqui, deixa eu colocar essa parte ali, do bem aqui. Será que está aparecendo? Olha aí, está aparecendo, será que está aparecendo? Fica aqui do meu lado, aqui, vai, vem aqui, vem aqui! Então fala, pessoal, prepara a banana, prepara a banana, prepara o pão, pão mandi, fala, pão mandi, não, pão doce, pão mandi, esse. Ah, tá, mas não é só, é fofinho, então, é pão doce. Isso, é fofinho, é pão mandi. Tá bom, pão doce, e, 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 e salame, e bolo de milho. E bolo de milho? Bolo de fubá. Bolo de, não, é de milho. É de milho? E, 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 mano, é, vim! Sabe por quê? Porque domingo tem vídeo! E, 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 e? Tá no meu fazer grafolina de novo, não se esqueça, é, não vem aqui, porque, né? Será que está aparecendo? Olha aí, está aparecendo, será que está aparecendo? Fica aqui do meu lado, aqui, vai. Aqui, vem aqui, vem aqui. Marinha, eu tenho que ver. Vem aqui! Que eu faço amanhã, nove horas de Brasília, domingo tem vídeo! Domingão, né? Domingão, amanhã, nove horas de vazio, vai ser domingo tem vídeo Aqui o pão-mandim, mostra o pão-mandim Esse aqui é o pão-fofinho Que ele tem cenoura Não, tem cenoura não, tem banho de porco Tem banho de porco Não, ele vai, vai Tá bom, esse aqui é o pão-doce Tem banho de porco E ele é fofinho E prepara pra amanhã E prepara pra amanhã E ele é feito com uma massa de pão meio dura É fofinha E daí você esmaga ela E fica bom E fica bom E aí você tira a casca do pão normal E daí tira a casca do pão doce E faz a casca do pão doce E você coloca aqui no pão E esse aqui é um pão bem gostoso Que um dia eu experimentei E daí eu experimentei no almoço E depois eu senti um gosto doce Assim, um gosto meio doce E salame também é bom E banana também faz bem E Manoel? Não sei Então Miki, até amanhã, domingo tem vídeo Até amanhã, domingo tem vídeo Tchau